Boa noite! Boa noite! Tudo bom, gente? Tudo bem? Tô achando cocaína nessa mesa pra derrubar a taça, né? Quem que derrubou? Você? Boa! Quer cocaína mesmo? Se for, me chama. Brincadeira, mas... O que que foi? Eu vou fazer uma mágica hoje. Não era nem piada, moça. Assim, você riu, eu fiquei até chateado agora. Realmente vou. Eu sou mágico mesmo, moça. É um dos melhores do Brasil, viu? É o quê? Só tem três. Opa! Quer ver a rola? Se quiser, eu mostro também que a gente já tá aqui. Tudo amigo aqui. Obrigado por vir. É... É uma piada do meu show ali. A única pessoa que conhece. Ó, eu vou escolher alguém pra vir aqui me ajudar a fazer uma mágica. Tem alguém que quer vir aqui no palco? Já sei quem não vai vir. É essa moça. A pessoa que quer vir não quer pessoa boa, moça. Você quer mesmo vir? Nossa, mas você quer vir pra acabar com a vida do mágico? Ou quer vir pra ajudar? Porque é ajudante, né? Não é atrapalhante essa porra. É ajudar mesmo, né moça? Então tá bom. Palmas pra... Aline! Aline! Uma sal de palmas pra Aline! Vem aqui! Opa! Tudo bom, Aline? Tudo bem? Eita, Aline! Solteira? Casada? Solteira? Ah, infelizmente eu sou casado. Mas se você não contar, eu também não ponto. Ai, Aline! É... Você conhece as cartas do baralho? Não? Obrigado, pode sentar então. Ai, moça. Tudo bem, não tem problema não. Ah, eu vou te ajudar, tá bom? É... O coraçãozinho... É coraçãozinho, exatamente. Talvez você sabe. Coraçãozinho, tem o... Espadas. Que é... Um coraçãozinho com um pau no cu. Não sei como falar, né? Acho que vai ficar fácil. É... Tem também o... O quê? Você pode mostrar pra alguém também, moça. Fica tranquilo. Aline, né? Aline, vem mais pra cá, por favor. Vem mais pra cá. Aline, tem aqui o... E tem o Paus, né? Que isso aí você... Tá ligada já. Paus, paus, paus. Tá bom? É... E... Ouros, tá bom? Tá bom? Ouros, que é o... Pode chamar de balãozinho também aqui. Ou ouros, né? Que também é outra... Palavra também que você não vai esquecer, né? O... Aline, agora sim. Tem um baralho com todas as cartas aqui. Você quer embragar, misturar? Que bom assim dar certa mágica. Vamos lá? Ótimo. Gostei de você, hein, Aline. Vamos lá? Vou passar aqui o dedo e você manda o Paus quando você quiser. Tá bom? Eu não vou andar nem Aline. Tá aqui já... Tá certo, Aline. Vamos lá, hein? É... Vamos lá. Toca uma carta, Aline. Toca uma. Isso. Pode pegar, pode pegar. Tira ela aqui. Tira ela. Pode pegar, pode pegar. Mostra pra todo mundo sua carta, por favor, Aline. Viram... Viram a carta? Ui, o que, moça? Conseguiram ver? Conseguiu ver? Não. A próxima vez chega mais cedo. Vou entrar aqui na frente. Tá, tá. De cadeira, moça. Bota sempre, tá bom? É... Ó... Às vezes o pessoal fala que tem uma marcação nas costas, e aí o mágico sabe que carta que é. Não pode ver. Não tem nada aqui. Vamos lá. É... Segura a sua carta. Ai... Faz o seguinte agora, Aline. Pra gente não ter duas cartas iguais, faz uma assinatura bem grande na frente da sua carta. Uma assinatura bem grande na parte da frente. É... Assinatura é seu nome mesmo. É... Mas não, vou. Vem aqui ajudar também, né? Não dá pra... Ali... Espõe o telefone embaixo. Bincadeira. Mostra o pessoal sua carta assinada. Mostra todo mundo. Assinou bem bosta também, né? Bem pequenininho. Assina grande mesmo, Aline. Vamos lá. Não tem dó, não. Eu ganho muito pra... Tá bom. A gente não ganha nada, vocês tão vindo de graça aqui também. Então... Não vou nem desperdiçar a carta. Mostra pra eles agora. Agora, Aline. Tem como eu ter duas cartas iguais? É... Você tem flor aí? É... É... É a irmã dela? É. Ai, que bacana. Como você chama, irmã? É o Carla. Carla? Solteira? Não. Não. Tenho um sonho. Bom, é... Alguém apoia ela. Bom, é... Aline, vamos lá. É... Vou passar aqui o baralho, tá bom? Você põe a sua carta onde você quiser. Aqui. Mais ou menos aqui. Agora, Aline, é o seguinte. Vou pegar mais ou menos aqui uma... A primeira carta. Que eu sei que não é a sua. Essa aqui, por exemplo. Três de ouros. É a sua? Mas bem parecida também, né? Hum... Tá bom. Abre a mão. Vou deixar o três de ouros na sua mão, Aline. Põe a outra mão em cima, por favor. Tampa ela. E agora sim, vou passar o dedo aqui. Você manda eu parar quando você quiser, tá bom? Tá bom? Ou melhor. Vou fazer aqui no baralho agora. Não sei, fez a linguagem. Espera. Ih, vai de novo. Vamos lá. Vou passar, você manda... Aqui? Aline, você mandou parar em uma carta? Não. Meu Deus. Na sua mão estava o três de ouros. Um. Dois. Não abre. Sentiu alguma coisa? Não é pra sentir mesmo. Aline, agora sim, o três de ouros estava na sua mão. Na minha mão. Não gostei muito da reação de vocês, não. Mas o mais incrível, Aline, se o três de ouros está na minha mão... O quê? Meu Deus do céu. Isso é pacto, Aline. Olha a sua mão. A carta... Não, não está impressionante isso, moça. É a que mostra. Incrível, não foi, Aline? Ai, que bom que você gostou. Primeira vez que eu acerto. Aline. Pode guardar essa carta com você. Eu sei que você não entende muito de barata, fazer com outra coisa. Gostou da mágica? Pode guardar. É... Pode guardar, tem. Não sei o que eu faço, então. Não, não sei o que eu faço, então. Aí fica... Não, aí fica à vontade também. Tá bom, então... Tá, vamos fazer outra mágica com baralho, meu Deus do céu. Aguarda também, né? A gente... Aline, vamos fazer outra. Vamos fazer outra, que gostei de você. Obrigada. Pode jogar fora. Aguarda também, não sei o que você está fazendo. Eu vou passar aqui, ó. Toca uma carta, Aline. Toca uma. Olha aqui. Você escolheu uma, certo? Que carta que é essa? Seis de coração. Seis de coração. Não sabe mesmo, né, Aline? Achei que estava zoando. Realmente não faz ideia. Copas, tá bom? Seis de copas, certo? Presta atenção, Aline. Tá filmando? Tá filmando? Tá dormindo, né, o filho da puta? Tá dormindo, Aline? Só... Agora sim. Preciso de mostrar o que eu vou fazer. Puta mágica idiota. Ia ser incrível, não ia se voltar assim? Não ia? Vocês iam achar que eu sou bom mesmo, né? Eu sou tão bom assim, né? Só um minutinho, vai acabar. Ah! Bom, não tem o que eu faço, Aline. É... Acabou meu tempo. Um, dois, três... Calma, calma, calma. Ô, irmã da Aline, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, rápido, rápido. Rápido, rápido. Tá acabando meu tempo, pelo amor de Deus. Corre, irmã da Aline. Deixa eu ver. Ah, dá pra ir. Ô, vamos. Tudo bom, irmão? Vem aqui. Ô, irmã da Aline, vai ali atrás de sua irmã. Vê se tem alguma... Ali no... Tá assistindo alguma coisa? Não? Atrás dela, no sutiã. Vê se tem um sutiã atrás, assim. Não acredito. Vê se tem... O que que é isso? Um pedacinho de carta? Não é possível. Vê se encaixa aqui, ô, irmã da Aline. Cabelinho top. Encaixa? Exatamente. Exatamente. A carta da Aline. Uma salva de palmas para as irmãs com os melhores cabezas, ó. Passou. Ah, que bom que você tá aqui ainda. Então, um recadinho rápido. Primeiro de fevereiro, vou estar em Campinas com meu show solo. E oito de fevereiro, em São Paulo, também com meu show solo. É uma hora e vinte de mágica e comédia. Olha isso, meu show solo, cara. Se vocês não forem, vai ser solo mesmo. A gente não quer isso, tá bom? Então, ó. Ingressos antecipados na descrição desse vídeo, tá bom? Primeiro de fevereiro, em Campinas. E oito de fevereiro, em São Paulo, no Paulista Comedy Club. E em Campinas, no interiorano, Comedy Club. Aguardo vocês. Compra ingresso aqui na descrição desse vídeo. Compra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, preciso pagá-lo mesmo. Pelo amor de Deus.